Bom, o tema era sintonia e a partir dessa proposta os estudantes criaram coleções com base nas novas tendências para o outono e inverno do ano que vem. E esse trabalho foi apresentado em um dos maiores eventos de moda aqui do norte do estado, o UPF Fashion. Estamos com 19 alunos que farão uma demonstração de 5 produtos cada um com o tema sintonia, que é um tema geral. Cada aluno escolhe o seu sub-tema, escolhe o seu material que vai usar, que vai desenvolver nesse produto e vai fazer toda essa coleção, essa produção da coleção. Os alunos têm a oportunidade de mostrar todo o seu trabalho desenvolvido durante todo o curso, a parte de pesquisa, criação, desenvolvimento de produto, o casting de selecionar os modelos e fazer esse evento final antes da formatura, que é onde eles vão ter a oportunidade de mostrar a sua criação, o seu trabalho. Com a presença dos empresários, a gente acredita que os alunos terão mais chance, mais oportunidade também de se mostrar no mercado. Fizemos toda a divulgação com a publicidade e propaganda da FAC e também trabalhamos com o curso de design gráfico, que fez toda a parte de mídia impressa, de convites, de mídia virtual, para fazer a propaganda do nosso evento. Reunimos muitos alunos, que não é fácil fazer um evento desse tamanho, muitas pessoas e foi muito positivo para nós e para os outros cursos também. E o PF Fashion já é tradicional aqui na universidade. O desfile é produzido por estudantes formando-os do curso de design de moda.